O que é o racismo? Então, esse era um tema que era evitado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, pessoas arranjavam outras formas de explicar, um clube que praticava o racismo, não, eles fazem seleção, coisas desse tipo, e no sul, não, era explícito, muito mais consciência, não é isso? É uma questão muito prática, né? Como é que você trata um problema que você não reconhece que ele existe? Se você tem uma hemorragia interna e você não vê, você tem a possibilidade, caso você não tenha consequências que dão em você, de fingir que ele não está acontecendo. Mas se você tem uma ferida aberta, você fala, ó, eu preciso lidar com isso, né? Eu preciso ou saber que eu vou ficar com essa ferida ou fazer alguma coisa para saná-la, para sarar essa ferida. Eu vejo, assim, o racismo, né? Essa diferença do enfrentamento ao racismo e da realidade, né? Do racismo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. Lá a gente sabe que ele existe. Então, não tem por que fingir, não tem como você passar despercebido que você precisa cuidar do seu filho, da formação dos seus filhos, né? Para poder sobreviver a esse enfrentamento, que é muito difícil, que não é muito caro, né? É muito doído o enfrentamento diário do racismo. Então, eu prefiro, eu sinceramente prefiro o racismo escancarado do que o racismo velado, do que o racismo diário que eu passo. Porque eu moro em Copacabana, né? Eu sou um jovem homem negro gay que mora em Copacabana e que tem a sua... a legitimidade de eu morar aqui diariamente contestada, né? Então, o problema do racismo aqui é que se eu sofro uma ação de racismo velado, eu não tenho o que falar, eu não tenho para quem correr, eu não tenho como contestar, porque muito facilmente alguém vai dizer não, é coisa da sua cabeça. E socialmente a gente concorda com isso. Socialmente está posto o que é. É mimimi, né? Muitos vezes é... É mimimi. Eu não suporto quando falo mimimi, essa palavra, porque eu acho que é tão agressivo, né? As pessoas não têm noção do quanto é agressivo. É deslegitimado. Você deslegitimava uma violência que alguém está sofrendo, né? Agora, você fez o fato fundamental. Escolas públicas, ensino médio e colégio particular. Como foram esses ambientes escolares para você, tanto os seus colegas quanto os professores? É, eu tive uma vantagem que eu sempre fui um ótimo aluno. Mesmo não estudando muito, eu sempre tive uma habilidade cognitiva bastante vantajosa, assim. Então, eu estava sempre ou o primeiro da minha turma ou entre os cinco primeiros, no mínimo. Não podiam dizer que eu era bom. Não, não podia dizer. Desde a primeira infância, assim, né? Eu aprendi a ler mais rápido que meus colegas. Então, também por conta disso, eu sempre tive uma atenção um pouco maior dos professores, um respeito por parte dos meus colegas. Porque eu também não era o nerd, que era zoado, que era super inteligente, mas era zoado, que tinha essa dificuldade de tratamento social. Nunca tive, né? Então, sempre foi muito bem de falar com as pessoas. Então, eu sempre fui muito respeitado nos colégios que eu estive. Nos colégios que eu tive a maior parte do tempo, né? Da primeira, oitava série, o meu irmão é dois anos mais velho. Estou no mesmo colégio. Então, quando você tem, para quem sabe que tem irmão mais velho na mesma escola, sabe que tem um respeito, né? Porque na escola, um ano de diferença é muita coisa. Então, você tem um irmão dois anos à frente, você é o irmão do fulano. Eu era o irmão do Drayton. Então, já estava... O que é o nome do meu irmão? Drayton e Drayton. No segundo colégio, eu já trabalhava como ator. Eu entrei já, já trabalhava com publicidade. As pessoas já sabiam que eu tinha uma irmã famosa. Então, eu sempre tive um... Foi um pouco mais... Foi muito facilitado esse meu trânsito, por conta dessas coisas, por conta do meu envolvimento com arte e por conta de eu ser um ótimo aluno. Então, com 15 anos, eu montei um grupo de teatro nessa minha segunda escola, no La Salle. Logo que eu entrei, né? Uma parte do horário da pastoral começou a ser... É um colégio católico, né? Que era onde tinha um grupo de jovens, recriação, enfim, encontros, música. Uma parte desse horário foi destinada a mim. Já tinha a direção minha. Com 15 anos, eu comecei a dirigir e dar aula de teatro. Então, esse meu corre de hoje de produzir, dirigir, atuar, escrever, vem desde o que você falou na apresentação dessa primeira experiência com teatro, já foi assim. A minha segunda experiência mais forte, com mais responsabilidade no teatro, já foi dirigindo o grupo. Então, com isso, eu tinha muito respeito dentro da escola, tanto pelos colegas, principalmente pelos meus alunos, que muitos eram mais velhos que eu, e dos professores também. Como você disse, você começou muito cedo no teatro, então, como uma polivalência, né? Você atuando, produzindo, dirigindo. Qual foi a sua inspiração? Para fazer tudo isso? Ou a principal? Para isso tudo, o que você acha importante realmente, que te motivou, que te inspirou? Eu realmente tive a minha primeira experiência já fazendo muita coisa, né? Foi com 10, 11 anos. Antes de eu ter noção do que era fazer muita coisa, se isso era certo ou não, se isso era possível ou não. E eu tenho uma mãe muito inspiradora, né? Pela sua própria trajetória. Minha mãe teve uma... Conseguiu dar um salto, pensando o nível social e de conhecimento, acesso ao conhecimento muito grande. E minha mãe sempre me falou sobre o valor do conhecimento. Eu entendi muito cedo que conhecimento era poder. Que conhecimento é um dos bens mais caros que a gente pode ter. Então, eu sempre me interessei por aprender coisas novas. Então, eu posso dizer que a minha maior inspiração nesse sentido é minha mãe. A pessoa que mais me inspirou e me apoiou nisso. Em outros momentos, minha mãe já falou, ó, você tem que focar numa coisa só. E eu falei, não. Eu vou fazer várias coisas. Eu gosto de várias coisas. Eu brinco que eu engano todo mundo que eu sou de humanas. Mas que eu, na verdade, sou de exatas. Com 15, 16 anos, eu dava aula particular de química, física e matemática. Então, já dava aula de teatro. Já fazia teatro. Com 16, comecei a fazer teatro profissionalmente. Não parei mais. Então, não tinha muito como argumentar comigo que não dava para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Porque eu já fazia. Minha mãe, felizmente, me botou para estudar uma série de coisas. Então, durante a infância, eu estudei capoeira, computação, inglês, basquete. Eu fui experimentando várias coisas. Dança. Então, eu já sabia que eu não ia saber escolher uma coisa só. Eu escolhi teatro porque teatro era o que me dava mais possibilidade de cantar e dançar. Que eram coisas que eu já gostava muito. Mas, se não fosse isso, provavelmente teria sido bailarina ao invés de ator. Agora, a sua carreira acabou forçando você a vir para o Rio de Janeiro em busca de melhores oportunidades. Você se adaptou bem aqui? Sim. Sim, eu já tinha minha irmã que morava aqui. E eu visitava ela com bastante frequência, uma vez a cada dois anos, uma vez por ano. E já era uma cidade que eu gostava muito. O Rio de Janeiro está no imaginário do brasileiro. Isso é uma coisa que eu acho que o Carioca, de modo geral, não tem muita noção. Do quanto que a gente vê o Rio de Janeiro. Do quanto que o Rio de Janeiro aparece como um ideal. Graças à forma que ele aparece na televisão, nas novelas. Ainda que não seja da forma direta e real. Mas a gente é muito alimentado o tempo inteiro. Desde muito novo pelas novelas. Desde o Rio de Janeiro mais. Que o futuro acontece. Que as pessoas estão andando de bicicletinha. Então, não é nada distante. E tudo aconteceu mesmo? Esse Rio de Janeiro da novela, a gente sabe que não. Que ele não existe. Mas eu vim fazer faculdade. Eu vim fazer um curso que foi muito bom. A minha irmã já tinha ingressado nesse curso. Nessa faculdade. Na universidade. E tinha testado que o curso era muito bom. Foi muito bom para ela. Como atriz. Como... Para muita coisa. Então, eu vim focado em fazer esse curso. Terminei o colégio. Sabia que não tinha nenhuma instituição de ensino de teatro. Ensino superior que me interessasse. Eu já tinha algumas divergências com como estava organizado o curso da Federal de lá. Naquela época. E também o mercado de lá tem suas limitações. Eu já fazia cinema. Fazia teatro lá. E eu já sabia que eu queria vir para cá. Então, não foi uma transição difícil. Porque eu tinha um foco muito específico. Mas sair da sua cidade. Isso é uma coisa... Outra coisa que carioca não tem noção. Sair da sua cidade. É um perrenguinho. É um som. Leva mais de ano para você se adaptar de fato. Você entender que você vai construir novos palhas. Novos hábitos. Novas rotinhas. Agora, você tem um currículo bastante impressionante. Cinema, teatro, televisão. Quais são as produções que você considera mais importantes na sua carreira? O Boró, com certeza. O Boró é uma masculinidade negras. Que foi um espetáculo que até hoje me rende frutos. Mas não só pelos frutos que ele me rende. Mas também pela... Como aconteceu o processo. Nós éramos dez homens negros. Onze em alguns momentos. Eu dei um depoimento em vídeo que aparece no limite da nossa. E era lindo. E era muito forte. Tinham dois depoimentos. O senhor e mais um. E a gente poder falar sobre masculinidades negras. Pensando a pluralidade que temos. Isso era muito bom. Muito positivo. E ainda muito difícil da gente ver. A gente sabe o quanto o homem negro como ideia. É muito atacado ainda. Então, você poder falar sobre sensibilidade. Sobre... Cada personagem abordava uma faceta do que... Uma faceta possível do que é ser um homem negro no Brasil. E isso foi muito bom. E uma coisa que eu falei para o Rodrigo França, diretor. Quando a gente terminou a primeira temporada. Foi o primeiro diretor que me deu, de fato, espaço para eu fazer o que eu sabia fazer. Um pouco barulho. Esses são meus cachorros. Que me deu, de fato, espaço para mostrar o que eu sabia fazer. E para quem assistiu O Boró, acho que consegue lembrar que o quão cada ator trouxe não só da sua essência como pessoa. Mas da sua estética como artista. E isso não é em qualquer lugar que você tem espaço para isso. Para responder a uma direção, a um texto, a um figurino. Mas também trazer o que você gosta. O que te interessa como estética. E o O Boró me deu isso. E por conta disso, por conta de eu poder fazer o que eu gostava, muito com a forma que eu gostava. Eu consegui muitos frutos a partir disso. Conviste de outros trabalhos, enfim. O Love, que é essa série que eu fiz no Uruguai. É um trabalho também que para mim é muito caro. Pelo personagem que eu tive. Por ser um homem negro complexo. Sem falar diretamente sobre racismo. É um trabalho com que eu me senti respeitado. Me senti acolhido. Fui para o Uruguai. Nunca tinha saído do país. Fui para o Uruguai trabalhando. E foi o meu primeiro trabalho grande mesmo no audiovisual. E que também até hoje tem me rendido frutos. Acho que esses são dois trabalhos que eu gosto de pontuar. E o Mercedes, que foi o meu primeiro espetáculo negro. Que foi onde eu passei de ser um negro que sabia que era negro. E dos atravessamentos que isso tinha. Para um negro que se pensava ativamente. Dentro da nossa sociedade. Pensava o que a gente pode fazer. O que eu posso fazer. E foi a partir do meu contato fazendo teatro negro. Que eu entendi como eu queria me colocar no mundo e nas artes. O espetáculo do Grupo é Muro. O grupo que é também da minha amicíssima Sol Miranda. E eu troco com ela sobre isso. Foi o grupo que inspirou a criação. Também inspirou a criação do meu coletivo. Do Coletivo Preto. A gente gostaria muito de continuar essa nossa conversa. Você tem já produções previstas para o ano que vem. Para os próximos meses. Mas infelizmente nós chegamos ao fim do programa. Então eu queria dar os parabéns pelo seu trabalho. E manifestar aqui todo o nosso desejo de que você tenha... Continue tendo o sucesso merecido. E continue inspirando jovens negros a seguirem uma carreira como essa. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo. Muito obrigado pelo espaço. E que eu volte para a gente conversar mais também. Obrigado. 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 Obrigado.